Qual é o maior réptil do mundo? Será possível viver em água doce e em água salgada? Quão poderosa é a mordida desse animal? Você irá descobrir tudo isso e muito mais a partir de agora. O cocodilho de água salgada é conhecido como a maior espécie de cocodilho do mundo. Esse gigante pode atingir até 7 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Exatamente. Eles são encontrados em uma vasta região que vai do oeste da Índia até o norte da Austrália. Esses réptilhos são famosos por sua habilidade de viver tanto em água salgada quanto em água doce. Daí o nome, cocodilho de água salgada. Esses cocodilhos têm uma aparência imponente, com uma pele escamosa e robusta, geralmente de cor cinza a marrom. Uma característica marcante é a poderosa mandíbula, cheia de dentes afiados, que podem esmagar com uma força tremenda. Os olhos e narinas posicionados no topo da cabeça permitem que eles fiquem quase totalmente submersos, enquanto observam a superfície da água em busca de presas. O comportamento do crocodilo de água salgada é igualmente fascinante. Eles são pregadores oportunistas e podem caçar uma ampla variedade de presas, incluindo peixes, aves, mamíferos e até outros répticos. Um dos aspectos mais notáveis de sua caça é a emboscada. Eles podem permanecer submersos por longos períodos, esperando pacientemente que uma presa se aproxime, antes de atacar com incrível velocidade e força. Além disso, esses crocodilos são conhecidos por sua inteligência e habilidade de aprendizado. Estudos mostram que eles podem lembrar padrões de comportamentos de suas presas e ajustar suas técnicas de caça conforme necessário. Esse nível de adaptação é uma das razões pelas quais o crocodilo de água salgada é um dos predadores mais bem sucedidos em seu habitat. A reprodução dos crocodilos de água salgada também é um tema interessante. Eles se acasalam durante a estação úmida e as fêmeas constroem ninhos elaborados de vegetação e lama para proteger seus ovos. Um fato curioso é que a temperatura do ninho determina o seco dos filhotes. Temperatura mais alta produz macho, enquanto a temperatura mais baixa produz fêmeas. Após um período de incubação de cerca de 90 dias, os filhotes nascem e emitem sonhos para chamar a atenção da mãe, que os ajuda a sair do ninho e os transportam até a água. Apesar de receber cuidados maternos, muitos filhotes não sobrevivem aos primeiros anos devido a predadores e outros perigos. Aqueles que conseguem sobreviver, tem o potencial de viver por várias décadas, com alguns indivíduos chegando a viver mais de 70 anos. A boca de água salgada desempenha um papel crucial no ecossistema onde vivem. Como predadores de topo, eles ajudam a controlar a população de outras espécies e a manter o equilíbrio ecológico. No entanto, apesar de sua importância, eles enfrentam várias ameaças, incluindo a caça ilegal e a destruição do seu habitat natural devido à expansão humana e as mudanças climáticas. Felizmente, várias iniciativas de conservação estão em andamento para proteger esse magnífico réptico. Programas de campanha de educação são algumas das estratégias usadas para garantir a sobrevivência do crocodilo de água salgada. A conscientização pública e o apoio a essas iniciativas são essenciais para que possamos continuar admirando esses impressionantes animais por muitas gerações. E essas foram as curiosidades sobre o crocodilo de água salgada, o maior réptico do mundo. Se você gostou, curta, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, para nos ajudar também a bater a meta de 10 inscritos no canal. Fique ligado na nossa próxima viagem e fiquem com Deus.